Opa, bom, maresia temporal, nanami, Jujutsu Kaisen do Shiny, capacitação do Takabi, lá vem os homens stories Parece que o Nova Trupe tá colocando sua influência no mundo, velho Porque já tem alguns canais aí que eu tô conhecendo que tá com os títulos bem bizarros Mas que sou eu pra falar, né? Não sou canal de rap Mas bora lá, 3, 1, play Nossa, Roto, vocês estão prontos, as crianças? Estamos, capitão, eu não ouvi direito Ai, nanami, que saudade Adorava ele O nosso sigma favorito Mas não vou pra trás Pra trás Ah, yeah A mente projeta o que pede Seria um deslumbre do que se merece Mas fala, o que que te impede? Cabelo no vento e olha esse sol Quase que eu sinto na pele Posso ouvir a maré chamando meu nome? Eu queria tanto, como que pude esquecer que Malásia é um bom lugar? Férias pra o meu corpo descansar Pelo que troquei esse paraíso Um momento, deixe-me lembrar Talvez o trabalho corace demais Larguei tudo com essa esperança de paz Quero é tempo mesmo com delícias faz Livros que não li não lerem jamais Mas eu vi Eu juro que eu vi A imagem tão linda e serena De tantos alunos que torcem por mim A casa na praia que tanto pensei Tentarei construir Me sinto cansado e tão bem Espero que tenha sido útil no fim Sei tão bem Se passou Não vou dar mais Caralho, muito foda, velho Se o ódio tomar minha mente E meu corpo parar de lutar Um trabalho bem feito Mas infelizmente no fundo não vai ajudar Sentimentos que trazem momentos Leves angústias que vão passar Se somos humanos, sentimos, tentamos No fundo só minimizar Eu não sei Quanto fiz, mas Já É hora de acabar Sinto que no fim Fui capaz Caraca, velho Que incrível, velho O Chai e o Paco tá fazendo O Chai e o Paco tá fazendo Mas não vou olhar pra trás Pra trás O Chai e o Paco tá fazendo Não vou olhar pra trás O Chai e o Paco tá fazendo Sei tão bem Se passou Voltar mais Caralho Incrível Tô um pouco ruim Bom, como eu ia dizendo Incrível, velho O Chai e o Paco Tocaram no meu coração, velho Eu adorava o Nanami Por que ele tinha que morrer, velho Mano, quem não gostava do Nanami Era doido, velho Quem não gostava Mano, se tu não gostava do Nanami Tu é doido, velho Tu é muito doido Como é que não tem como não gostar desse Cara O homem mais sigma do mundo, velho O mais sigma de todos Infelizmente nosso sigma favorito se foi Mas Esse é o vídeo Se gostar, gostar Deixa o like Compasse esse vídeo, ok? Ativa o sinistro do Nanami Fui Tchau